Olha, só os três estados do sul são responsáveis por mais de 30% dos casos de violência contra mulheres. Hoje, os homens resolveram entrar na luta aqui em Porto Alegre. Veja. Fama o Rio Grande do Sul já carrega. Um estado machista. E histórias para comprovar esse triste título são muitas. Eu tinha 11 para 12 anos com meus irmãos. Foi uma situação bem complicada, difícil. Traumatizantes. Dramas que se repetem todos os dias. Só no ano passado, em Porto Alegre, foram mais de 11 mil mulheres, vítimas de homens descontrolados. Em 2008, o número chegou a 13 mil casos. Mas se o Brasil tem a Lei Maria da Penha, considerada pela ONU uma das três melhores leis do mundo, como é possível números altos como estes? E é essa pergunta que homens se reuniram para responder no encontro considerado inédito aqui no Estado. Eles vieram até a Assembleia Legislativa para difundir o assunto, trazer alternativas e, o mais difícil, tentar conscientizar os gaúchos. Autoridades políticas, representantes de entidades e celebridades estiveram na Assembleia. Foi o primeiro encontro gaúcho dos homens pelo fim da violência contra as mulheres. Nós precisamos mais delegacia especializada para cuidar dessa questão das mulheres. Precisamos mais casas de abrigo para acolher as mulheres vítimas. E nós queremos dialogar também com os meninos na sala de aula. É uma questão de educação que, no futuro, nós tenhamos homens que não só não agridem, como também não concordem com nenhum tipo de violência contra as mulheres. Quase 30 representantes de municípios do interior do Estado aderiram à iniciativa e vão levar debates como este para as suas cidades. É a tentativa de dar um basta nos casos de violência contra a mulher. São através de campanhas que nós conseguimos ver que as mulheres se empoderam, que as mulheres efetivamente procuram ajuda e saem daquele ciclo de violência. Então, a partir do momento que um homem se alia às mulheres pelo fim da violência, isso é fundamental.